Bom dia malta, hoje o pequeno almoço em Setúbal Então é assim malta, hoje como vos disse vamos até Setúbal Se o torrer bem será uma volta de aproximadamente 100km, talvez um pouco mais Para lá vamos pela zona do Portinho Para cá subimos a serra, vai gostar, mas tudo se faz Um gajo dá nos doces, pois olha só por aqui Este tempo é só desculpas, a semana passada era a bicicleta que era lenta Esta semana a culpa é dos doces Em que é que ficamos? Numaia? A culpa é minha Um gajo queixa-se, mas quando chega cá cima e vê esta vista, vale tudo a pena Estou de qualquer estrada onde esteja cortada lá em baixo e temos que cantar por trás Um salto Estou OK Métas Mas estamos ensinando Pessoal, esta estrada está acortada, basicamente vamos ter que fazer esta subida toda. É só um olho solitário, por alguma coisa é, mas bora lá. Vamos a fazer exercício. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo.